Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, melhor ventilador a pilha do Brasil, 02 Cool, uma coisa assim, deve ser oxigênio frio, eu não sei, tá? O que acontece? Liguei ele, ele começou a travar, a travar sozinho. Aí ele se travava, voltava, travava, voltava, eu falei, o que que tá acontecendo? Então a primeira coisa que eu contentei foi o seguinte, as pilhas, coloca a pilha D mesmo, tá? Eu tô com o adaptador aqui, mas é melhor a pilha D, segurei uma, fui virando a outra com a mão assim, segurei a de baixo, fui virando com a mão. Ajuda a ir lixando um pouquinho, bem suavemente, onde elas ficam, porque acaba oxidando, tá? Liguei de novo, um deles deu certo, é do mesmo modelo. O outro não deu certo, falei, poxa, mas por que que deu certo com um e não com o outro? Daí o que eu fiz? Tirei a pilha. Fiz isso daqui, gente, ó, aqui o botãozinho. Gente, isso é o último recurso, só porque pode estragar, tá? Pode estragar o botãozinho. Agora, se isso não tá funcionando mesmo, você vai levar pro técnico arrumar, não sei o que? Não tem condições, né, gente? Isso daqui é caro, mas é meio que descartável, né? Então você vai fazer o seguinte, ó, o botãozinho, ó, um, dois, você não vai passar camada por camada, ó, você vai direto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso vai desgastando um pouquinho o botão onde ele esteja oxidado, tá? É lógico que é ruim fazer isso, é lógico que não é legal, mas se vai pro lixo mesmo, tô reciclado, né, vale a pena tentar. Como eu disse, gente, é o último recurso, tá? Liguei, parou de falhar. Mas falhava mesmo. A hélice travava, você via ela travando, do nada ela voltava. Às vezes ficava, travava, dá mais tempo e voltava, e cada vez ia piorando mais, e a oxidação aqui. Alguém vai falar pra jogar óleo, não sei o que, e depois fica cheirando, é complicado, né? A não ser que seja um óleo sem cheiro e que ajude a conduzir a eletricidade aí, mas é complicadinho, né? Mas talvez a cada semana, dois, quinze dias, você vai ter que fazer, né? Sem as pilhas de preferência, tá? Vai ter que fazer uma manutenção, vamos dizer assim. Como eu disse, gente, é o último recurso, você pode quebrar o botãozinho a fazer isso. Vocês estão entendendo a situação? O ventilador não tá mais funcionando, tá travando. É só aí você vai tentar. Se ele tá bem, não faça isso, tá? Se ele tá bonitinho, não faça isso, senão pode quebrar sim, tá? Então é isso aí, amigos, espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado dos ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Esse ventilador você acha ele no mercado livre, em lojinhas, aí na AliExpress, se não me engano, no Ebay, em vários lugares, tá, gente? E ele não é barato, não é barato mesmo, mas é um ótimo ventiladorzinho, é de pilha. Então é isso aí, amigos, e até mais. Tchau. Tchau.